1ª Leitura Esse é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Leitura do Livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro, faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se, na manhã seguinte ergueu ao pé da montanha um altar e doze marcos de pedra pelas doze tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e molar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o Livro da Aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu, Faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Salmo responsorial Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, segundo o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Segunda leitura O sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, Cristo veio como o sumo sacerdote dos bens futuros, Através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. E não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção interna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas, espalhadas sobre os seres impuros, os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus, como vítima sem mancha. Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança. Pela Sua morte, Ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança, e assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor Evangelho Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse, Ide a cidade, um homem carregando um jarro de água, virá ao vosso encontro. Segue-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer, Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.